Bancada CNRT desafia ex-primeiro-ministro Mariel Catiria do Loury Oceanes Floresen para o Tribunal, quando vai desconfia o caso de suborno. Mas bem, a deputada Fertalem considera a acusação CNRT, Leia Fagbos. Liru-se declaração política bancada CNRT, segunda-feira, semana-aném. Vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, afirma. A acusação partido CNRT, rassouro ex-primeiro-ministro Mariel Catiria. Tamba representa Estado, assina acordo no contrato SIRAR. Liru-se publicação evidência da Bespalha e a Público. Doutor Mariel Catiria, Loury Dúnico, a Tribunal, nem também nem obrigação e altura no bar, no dar-sefe do governo, de recuperar ricas na Arandia, não assegura a integridade do Estado Timor-Leste. A acusação CNRT, Dr. Maria Alcatiria, não preocupação a menina. E a parte do selo, deputada bancada Fretilin, Gabriela Alves, declara. Secretário-geral Fretilin, Maria Alcatiria, ratou na queixa para o tribunal, quando a acusação CNR. Justiça, quando o maio, então todo o que tem, o romano, cumpre. Terceiro, hoje em dia, a Fretilin vota contra a fronteira marítima. Fretilin não vota contra a fronteira marítima. Fretilin vota contra... E a semana conto, deputado Cira, Rússia, bancada Fretilin, rezeita, queixa, Rússia Oceanic Exploration, não pensaiu na polêmica e a sociedade. Quando vai escândalo suborno, na corrupção, não se comete, Rússia, secretário-geral, partido Fretilin, Maria Alcatiria. Laurindo Rajahaba, Elvira de Carvalho, Pá, RTTL.